1985 Super Mario Bros Fala ai pessoas, tudo beleza? Aqui quem fala é eu a mais um vídeo desses aqui Eu vou zerar rápido esse jogo, porque esse jogo é difícil Já vou aumentar o volume aqui, tá? E vamos tentar girar essa bush ganga Essa bush ganga é imensa Eu vou tentar pular na warp zone e sei lá o que Porque, sério Tentar zerar o volume todo Vocês só quebram meus ossos Nossa, você tem extração atômica? Eu vou tentar girar esse jogo o mais rápido do clube possível, porque esse jogo é muito difícil, muito frustrante, muito chato, porque se você perder as vidas, todas as vidas, você falta num começo que isso é bem irritante E vamos entrar pelos canos Os canos das marafilhas Fogo maldito Fogo maldito Fogo maldito Bundo maldito Fogo maldito ai, ai 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 ai, ai não não não, toma e toma, ah não, agora, esquece, tinha uma vida ali, cara, uma vida, eu esqueci outra vida né? Ah mano, eu não sei que, caraca velho, e a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, cara, você tem que lembrar tudo, lembrar tudo é um saco. Ah, eu tenho que lembrar tudo, né? Ah mano, eu fiquei com esse teclado aqui se eu não fizer nada. Bom, basta pelo menos eu não morri. Ah mano, lá que tá nojento. Lá que tá nojento, hoje não é meu dia pra gravar essa jossa. É a terceira vez que eu tô gravando, tá? Não tá tão certo. Bora sua planta. Lá que tu filho da mãe, me deixe em paz. Sobe daqui. Não dá na longe do meu ioiô. Paz no interior, paz no interior, eu vou ter que manter a paz no interior porque... Agora, eu vou pular a fase 4 pro mundo 8. Como é que vocês acham? Muito bom, né? Eu sabia que eu ia fazer caca nessa parte. Eu sabia que eu ia fazer caca! Meu a woman 2 Bum Eu consegui Olha o perdi do nanno E o... Isso! Ai, caramba! Desculpa aí pelo meu... Desculpa aí pelo meu grito, cara. É isso aqui. Só faz aqui. Ah, tem uma planta carnívora aqui. Aqui tem uma planta... Planta de feijão secreto. Faça um pouquinho. Aqui. E mais um pouquinho pra cá. Sobe! Sobe planta de feijão! Sobe planta de feijão! Sobe planta de feijão! Planta de feijão! Sobe, 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 sobe! Sobe! Ah, caramba! Mario! Vamos lá pro mundo oito, cara! Esse mundo oito é infernal pra caramba! Eu já tô sentindo a dor nessa fase! Eu já vou começar a quinar tudo isso aqui! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Socorro, mamma mia! Ai, caramba! Eu tô tentando bater um bloco em uma vida! Tô tentando ganhar uma vida nesse jogo! Porque vidas são importantes, certo? Ah, babo! Caraca! O Gumba quase me matou, velho! Socorro esse jogo! Caraca! Cara! O Gumba quase me matou, cara! Sério! Eu quero fugir desse jogo! Eu não quero jogar mais, velho! Ah, mano! Chegou aquela parte dos pulos? Ah! Chegou aquela parte dos pulos infernais! Ué, retira o que eu disse! Se vier um copa, eu vou gritar! Certo! Boa! Certo! Isso! Ah, mano! Vou suar aqui! Tô! Ai, mano, passa logo Ai, caramba Tem um pulo bem pior do que isso Mano, esse pulo é infernal, cara Mano, por que que alguém criou esse jogo? Vou tentar jogar esse jogo Mano, eu... Não, sério, eu não vou zerar esse jogo Eu estou sentindo Cara, por que esse... Por que esse mundo 8 é infernal, cara Ele é tão infernal Ai, caramba Caramba Caciu Por que tinha uma conta que nem foi aparecer? Me diz, jogo Tô com a vida Cara, eu não vou zerar esse jogo Do que esse... Do que esse Nintendo Eu vou fazer uma pergunta Vocês preferem gerar esse jogo no Super Nintendo? Preferem, né? Porque ele salva Quase que o Nintendo não, né? Ah, bicho Assim fica difícil Só me pergunto que o Mario é um personagem de fogo Ai, caramba Eu vou fazer um Super Nintendo o máximo possível Pra poder chegar... Eu esqueci aquela vida de novo, cara Mano... Eu esqueci aquela maldita vida de novo Ah, mano Gumba safa... Desculpa aí pela palavra Cara, é a segunda vez que esse Gumba me calma na vida Como assim, velho? Como assim? Não dá mais, né? Não dá mais Mas não é pequeno Nossa, foi uma corrida perfeita Mais ou menos Olha que foi tão perfeita Quando absurda Bora, Mario Entra nesse cano Tô de saco cheio Ah, mano Esse lácteo é nojento Nossa É que eu fiz um prêmio pequeno Nossa Eu acho que eu tenho com a vida Esse nojento do lácteo me mata Nojento do lácteo, velho Cara, não é possível Agora não me mata Pelo amor de Deus As vidas se regeneram? Não 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 quero se regenerar Opa, pelo... Ah Cagado, missão Ai, já era Já era, já era Corre Socorre Eu já era Eu já vou fazer um... Ah, caramba Peraí, peraí Eu já volto É isso aí, malho Parabéns Agora vou tentar jogar isso Oi, nunca mais jogo esse malho na minha vida Se eu morrer Se eu morrer Nossa Eu sabia que eu ia morrer Não tem como escapar dessa morte horrível Que raiva, mano Tô nem aí pros cumbas Tô nem aí pra nada Só não se perguntando que eu ligo pra esse jogo Ai, meu Deus Quase que eu perco a planta secreta Eu quase esqueci A planta secreta Caramba Como que você esquece tudo? Vai, sobe, sobe, sobe Sobe lá Eu não tô Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sobe nessa planta, por favor Sobe nessa planta, por favor Eu não aguento mais Vai, vai, vai Eu não aguento mais Vai, 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 vai Eu já estou com pouco tempo Eu já estou com pouco tempo Ai, meu Deus Eu tô descontrolado Peraí Deixa eu ajeitar o teclado aqui Porque meu Deus Tá falhando Isso, ataca fogo Ataca fogo Que é bom Toma, seus cumbas É aquele pão de fome de novo Porque se for aquele pão de fome Eu vou que... Tá Aqui Aqui tem uma estrela 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 Nossa, quase que eu não percebo os copas Ai, meu Deus Ai, eu pensei que fosse aquele pão infernal, velho Mas não Como é que o meu olho foi pra direita Se eu fui pra esquerda Oh, que raiva Ah, velho Caio, desisto deste jogo Eu não aguento mais Eu prefiro zerar este jogo no Super Nintendo Porque não dá Não vai rolar Não vai rolar Não vai dar pra gravar este jogo Eu prefiro por Super Nintendo Tá Tá, dance Eu prefiro ver este jogo por Super Nintendo Ele é difícil Olha a dificuldade Olha isso Claro, né Eu tô indo oito Se eu for difícil Não vai rolar Sério Não vai rolar Não vai rolar Eu esqueci de falar O dia da vida de novo Cara, não vai rolar Porque ela não vai rolar Esse jogo é difícil Esse jogo é difícil, cara Eu prefiro no Super Nintendo Porque no Super Nintendo Você não faz você ficar Fazendo tudo de novo Porque se eu mandar pra você Tudo de novo Isso é muito frustrante Tá Então vamos fazer este jogo Eu vou zerar só Na versão de Super Nintendo Porque isso já é difícil Não, eu vou zerar na versão de Super Nintendo Bom, galera É isso que eu quero fazer Eu faço pra vocês Isso aí Eu não consegui zerar Essa jossa Desse Super Mario Pro De Nintendo Então eu vou zerar na som Na versão de Super Nintendo Então é isso, galera Valeu FALSE Não dá pra zerar este jogo Fui Música 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 Música